Em pronunciamento à nação neste domingo, em homenagem ao Dia do Trabalhador, o presidente Lula anunciou a nova política de aumento do salário mínimo e a mudança na faixa de isenção do imposto de renda. Vamos ver os principais textos. Recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras é prioridade do nosso governo. O salário mínimo passa a valer R$ 1.320,00 para trabalhadores ativas e aposentados e pensionistas. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volta a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Outra medida muito importante. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há oito anos estava congelada em R$ 1.903,00. A partir de agora, o valor, até R$ 2.640,00 por mês, não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000,00 por mês. O 1º de maio, que sempre foi um dia de luta, voltará a ser também um dia de conquista para o povo trabalhador. O 1º de maio, que sempre foi um dia de conquista para o povo trabalhador. O 1º de maio, que sempre foi um dia de conquista para o povo trabalhador.